Não, não, é temporada de caça ao pato. Ora, espere aí, isso é uma mentira, é temporada de caça ao coelho. Caça ao pato. Ao coelho. Caça ao pato. Ao coelho. Caça ao pato. Ao coelho. Caça ao coelho. Ao pato. Caça ao coelho. Eu estou dizendo que é caça ao pato e eu digo fogo. Vamos tentar mais uma vez. Tá bem. Mas agora eu começo. Falou. Caça ao coelho. Caça ao pato. Ao coelho. Caça ao coelho. Ao pato fogo. Ok, agora você que começa, entendeu? Tá bem, então. Coelho. Pato fogo.